Deputados da base aliada do governador Fernando Pimentel levaram ao Ministério Público de Minas Gerais documentos que indicariam vantagens à empresa Andrade Gutierrez durante a gestão do governo do PSDB. A CEMIG teria sido usada para favorecer a empreiteira. O deputado Rogério Correia foi quem levou os documentos até o Ministério Público de Minas Gerais. De acordo com a base governista, durante a gestão do governo do PSDB, a CEMIG teria sido usada para beneficiar a construtora Andrade Gutierrez. Empréstimos foram feitos na ordem de 2 bilhões de dólares e a Andrade Gutierrez, que não tinha nada a ver com uma dívida cujo empréstimo foi feito para pagamento, recebeu dividendos deste empréstimo. Isso não deve ter ficado em menos de 600 milhões de reais. A Andrade, na prática, ela veio mandando na CEMIG a partir de que a principal diretoria sempre são eles que escolhem e eles passaram a poder captar um dividendo que na época do Itamar Franco era de no máximo 25% para hoje no mínimo 50%, tendo em dois anos ultrapassado 100% do lucro da empresa distribuído aos sócios minoritários. Uma grande parte disso fica com o Andrade Gutierrez. O material entregue irá se juntar a um inquérito já existente em que é apurada a compra pela CEMIG de ações da Andrade Gutierrez na usina hidrelétrica de Santo Antônio, em Roraima. A operação teria causado prejuízos, além do previsto no mercado para a Companhia de Energia de Minas Gerais. Com o material entregue hoje, a gente tem uma notícia que até então não era do conhecimento a respeito dessa lei estadual que aprovou um pagamento, na verdade um empréstimo novo do Estado para pagar a dívida e informações a respeito de um acordo de acionistas da CEMIG que teria, na verdade, aumentado a distribuição de dividendos e que, segundo o representante, não seria do interesse do próprio Estado. A CEMIG informou que ainda não tomou conhecimento do teor das denúncias e irá se pronunciar no devido momento. O ex-governador Antônio Anastasia respondeu que as operações foram vantajosas para a CEMIG, tendo sido, inclusive, todas elas autorizadas pelo governo federal e pela Assembleia Legislativa. A Andrade Gutierrez disse que não vai se manifestar. E, de acordo com o PSDB, as declarações feitas pelos deputados do PT com relação à gestão da CEMIG durante os governos do PSDB são absurdas e irresponsáveis. E tem como único objetivo tirar a atenção dos mineiros sobre as investigações feitas pela Polícia Federal de desvio de dinheiro público para abastecer a campanha do PT e favorecer familiares e aliados do governador Fernando Pimentel. E aí